Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Rio World, na nossa tribo das crianças despreparadas e o Jefferson já voltou aqui, inclusive está entrando aqui com o múfalo, não sei porque ele não liberou o material ainda, já trouxe o aço e já está reconstruindo as coisas, mas o que aconteceu? Quando ele estava entrando na vila, apareceu a característica aqui de domador, do enguia, então vamos pegar o enguia aqui e já fazer aquela... foi interagido muito recentemente, vamos aguardar mais um pouquinho, deixa eu tirar aqui o enguia atualmente, para ele não tentar domesticar mais nada, deixa eu ir aqui na vida selvagem, eu não quero que ele domestique, eu tinha colocado para ele domesticar os yaks, será que ele conseguiu já? Conseguiu né? Animais, ou sei lá, matou os yaks, continua treinando os bichos, ok, vamos soltar, ele está com a característica de domador, acho que a cada 6 horas você pode domar, interagiu recentemente, cápsula de carga, interagiu recentemente, peraí, cápsula de carga, ir para a área, o que caiu aqui? Jade! Pega todo esse material aqui que é tudo aço, enguia, interagiu recentemente, se eu não me engano é a cada 6 horas, eu posso estar errado, mas... não consigo clicar com o botão direito, vamos lá... se não for a cada 6 horas, deve ser a cada 8, agora o bicho está dormindo, ó, quando ele acordar eu já posso interagir com ele de novo, e aí a chance 100%, né, que eu estou com a característica de domador, por isso que é interessante você manter os trumbos no mapa, vamos gente, priorizar e domesticar o trumbo, domesticado, viu, macete, tranquilão, agora eu tenho mais um trumbo, grande valor, animais, vamos treinar esse bicho, para tudo que for possível, ok, já gastou a carece de domador, vamos lá no mapa do truta, ele tá parado, né, eu acho, ó, tá vendo, tem mais coisa aqui para... ordens, minerar... tem que tomar muito cuidado fazer isso aqui, porque eu posso dar de cara com um inseto, pode acontecer alguma coisa muito ruim, tá, para perder o seu colono é facinho desse jeito aqui, agora vamos voltar lá no mapa, é... mundo, criar caravana, ele não carrega, ó, o trumbo não carrega, tá, não adianta, ele não vai carregar, o múfalo e o jefferson, né, que vai voltar lá para ajudar, múfalo e o jefferson, não precisa carregar mais nada, é só escolher a rota, ok, confirma, não tem problema, não tem comida, eles se viram no caminho, e pode liberar, ele deve estar recolhendo, pegando o múfalo já, já deve estar saindo a essa altura, saiu. O bom é que agora eu não preciso configurar mais nada lá na outra base, né, ele vai entrar lá e já vai direto para o trabalho, o truta está dormindo, o humor dele está meio baixo, diversão, podia fazer um pininho aqui para ele se divertir pelo menos, né, pininho aqui assim, ó, de aço, só para... Chegou a caravana, calma, é psico feminino, muito bom, ó, o jefferson chegando, cadê meu múfalo? Ó, o múfalo continua configurado, ó, tá vendo, não preciso alterar mais nada, local de dormir também, não preciso alterar mais nada, tá tudo certo. Putz, o trumbo pegou praga. É, o Elonos vai cuidar. Que droga, hein? Deixa eu colocar esse bicho aqui pra... Ah, tá certo. Invasão. Eles preparar por um tempo. Ó, aconteceu exatamente o que eu falei. Invasão pequena, não tem nada no mapa. Se marcar, o que esses caras têm? Pistolinha. Ok, acho que dá pra encarar esses daí, hein, só pra eu não precisar sair do mapa. Acho que dá pra encarar esses daí. Pego aqui, ó, e faço... Cadê? Segurança. Barricada de aço. Local coberto. Pode ser aqui assim, ó, barricadinha de aço. Jefferson constrói. Truta. Constrói também. Vamos aguardar os caras atacar. Vieram. Estão armados. Bem armados, inclusive, né? Põe os dois aqui atrás. E deixa os caras vir, mano. Tô coberto aqui, ó. Podia ter feito até um tetozinho aqui. Tá fora do range? Ai, caramba. Eu vim com a arma errada, mano. Arma errada. Fazer isso aqui, que aí eu obrigo ele... Tiro na cabeça. Se lascou. Vocês não tão me vendo daí. Ai, pior que tão. O truta tá com cinto escudo, mano. Uuuu, imbecil. Caramba, viu, mano? É burrice na veia. Ó, tem até uma prata aqui agora pra levar. O Jefferson precisa se cuidar. O Jefferson tem a medicina boa. Cadê? É, ele tem 10 de medicina, pô. Ele se cuida bem. Só que ele só não... Não se tratou, não sei por quê. Ah, tá. Beleza. Aí. Eu vou esperar ele se curar pra eu levar o restante do material. Enquanto isso, o truta... Vai regaçando. Ó, aqui eu não... Onda de calor aonde? É aqui ou é lá? Boa pergunta agora, né? Vamos... Cancelar essas ordens aqui, porque o aço só vem até aqui, ó. Eu só quero o aço só, mas o resto não me importa. Pelo menos por enquanto. Ó, tem tanto aço aqui que eu... Ah, terminou a pesquisa de armamento compacto. Volto aqui. Multianalizador. Chegamos. E aí, isso aqui só dá pra pesquisar se tiver comprado, né? Chegamos no multianalizador, enfim. Pesquisa. Ok. Solta a pausa. O Jefferson tá se curando. Cara, eu vim com a arma errada, mano. O Jefferson tá certo a arma. E agora esse aqui... Não é que a arma dele esteja errada, mas o alcance é muito curto, né? E aí prejudica demais isso. Eu teria que fazer um muro pra que obrigasse os caras a vir até onde eu tô. E ele tava de cinto escudo e eu nem percebi. Vamos voltar lá na base. Aqui tá 27 graus. E aqui tá 32. Então significa que a onda de calor é aqui, né? A onda de calor é aqui, nessa base. Mas acho que não vai me afetar tanto assim, não. Vamos aguardar o Jefferson lá se curar. Tô colhendo arroz já. Tô com um monte de comida. Não tem nem onde pôr comida mais. Começar a negociar arroz, né? Posso negociar arroz, vender. Tanto faz. A comida vem de graça no jogo. Você só precisa que o seu cara plante. Você não gasta nenhum recurso. Não é igual no Oxygen Not Included, que você gasta recurso pra plantar. Se não for selvagem, né? Aqui você planta e já era, mano. Você só depois colhe. A comida se vira pra crescer. Deixa eu ver aqui o que tá acontecendo. Por enquanto tá tudo normal, né? Beleza. Vamos esperar o Jefferson lá se curar pra voltar com o material. Acho que eu tenho tanto material lá. Como é que tá aqui minha vida selvagem? O Rhinoceronte carrega carga? Eu não lembro, mano. Onde vê que se carrega carga ou não? Capacidade de transporte 225. É aqui, será? O ARG. Capacidade de transporte 75. Não, isso aqui é quando ele pega da tela, né? Se alguém souber, por favor, me diz aí quando o bicho tem a capacidade de carga. Onde que vê? Não é aqui. Isso aqui é a capacidade de transporte que ele tem pra carregar o que tem no mapa, né? Mas eu não sei onde vê se ele... Raça, Ibex... Aqui, animal de carga, desculpa. Tá aqui, ó. Animal de carga. Ele não é animal de carga, o bode Ibex. O Rhinoceronte, vamos lá. Interessante isso. Bode... Expectativa... Animal de carga. Não. Rhinoceronte não é animal de carga. Urso Pardo, eu sei que não é. O ARG não é. A Corsa também não é. Não é. Acho que não tem mais nenhum no mapa aqui que possa ser bode Ibex. Animal de carga também não. Gazelo, tenho certeza que não é. Ok, beleza. Não tem mais nenhum animal que seja de carga nesse mapa aqui. Vou acelerar. E vamos esperar lá o cara ficar bom lá. Então, depois de um tempo que a sua colônia é estabelecida, né? Acontece a mesma coisa da primeira colônia. Você tem que nomear, né? Essa aqui, vamos mudar o nome pra só aço. Essa aqui é só aço, mano. Só aço o nome dessa colônia aqui. Ok. O Javis tá se curando. A taxa de cura dele tá baixa. Tem comida ainda o suficiente. Ainda tem 39 de comida. Então, tá tranquilo. O Truta tá trampando bem. Ele tá com humor baixo, mas eu acho que não vai acontecer nada com ele, não. Difícil acontecer alguma coisa aqui. Ele tá bem tranquilo. O Javis que deu uma machucadinha ali, mas o humor do Javis tá garantido também. Ó, 85. Só ficar de olho na movimentação dele, que é o mais importante, ó. Quando a movimentação dele chegar a 100%, tá tranquilo de volta. Quest disponível. Não quero saber de quest agora. A gente tá em processo de expansão. Truta. Truta não tá legal. Tem alguma coisa incomodando ele aqui. Provavelmente deve ser o comeu sem mesa. Arquiteto, estrutura. Vamos fazer uma mesinha aqui. Faz uma mesinha aqui de aço. Uma mesa de aço. Duas cadeiras de aço também. Isso aqui já ajuda. Pronto. Porque aqui só vai trabalhar dois no máximo. Chegou o comerciante de produtos variados aonde? É aqui. Ou não? É a nave? Não li, né? Nunca leio. Cabeção. É a nave. Termina aí, Javis. Então, tem muito material no chão. Já tem muito material no chão. Só de aço aqui tem 2.200, mano. Ó. Pra você ver. Quanto que eu ia pagar nisso aqui se fosse pra eu pagar por aço? Entendeu? Essa é a diferença de você criar uma outra vila e vazar. E tirar as coisas. Agora eu vou fazer o seguinte. Mundo. Vamos criar aqui. Formar caravana. O aço não estraga. Ele pode ficar no chão. Vamos levar todo mundo embora. Itens. É... E a prata ficou do lado de fora. Pera aí. Levar a prata, né, mano? Prata é dinheiro, pô. Só criar aqui, ó. É... Expandir a área da casa. Botar essa prata aqui. Levar esse revólver também. Tem mais algum? E esse aqui também. Já que tá indo, leva embora, né, mano? Já tá aqui. Mundo. Formar caravana. Os três. Eu não preciso continuar extraindo lá, porque já tem muito no chão. 2.200 vai dar muitas... Mano, se eu tivesse com aquele monte de múfalo que eu tava... Pra você ver, né, como é falta de experiência no jogo mesmo, né? Aí, se eu tivesse pensado nisso antes... É... O que que vai levar? A refeição embalada não estraga e tá sob o teto. Então não tem problema. Baga também não preciso levar. Levar toda a prata. Vamos levar o cinto escudo e os revólveres. Pedaço de granito não. E levar todo o aço que der pra levar. 135. Escolha a rota. Volta pra cá. Confirma. Só tem um dia de comida, não tem problema. Eles vão fazer forragem, né? Eles vão pegar comida do chão. E... Beleza. Só aguardar eles voltarem agora pra base. Meteorito de aço compactado. Tá onde? Tá aqui. Muito bom. Ó o Randy me ajudando aí. Ordens... Minerar. É... Tem um comerciante de produtos variados. É o Kenta, né? É o Kenta, social. Vamos lá. O que que esse cara tem? Ele tem aço, né? 776. Eu tenho pouca... Pouca coisa. Sei lá. Poderia trocar o trumbo por aço? Poderia, mano. O trumbo agora pra mim, ele é... É item de... De troca. Ele é item de negociação. Ele... Pra mim, ele não importa mais pro combate. A essa altura do jogo, ele não importa mais pro combate. Então, eu vou trocar ele por aço. Pra mim, é muito melhor. Arroz... Ai, caramba. O arroz... Por que que ele não tá disponível? Ah, tá. Porque tá fora do... Tá fora da área da... Da antena, né? Eu preciso criar uma área com uma antena só pro arroz. Só pro arroz. Tem um valorzinho legal de venda. 61, ele cresce rápido. Dá pra fazer um... Negociar um arroz aí. Ou negociar as refeições, né? Mas nem todo mundo compra a refeição. É a refeição luxuosa pra cima. Ou embalada, né? Os caras compram. Bom, vamos lá. Eu vou vender o trumbo. Eu vou vender... Esse colchonete excelente. Não, não... As toucas. Dá pra começar a vender essas toucas aqui. Porque eu tenho outras... E eu posso fabricar de novo. Touca de pano excelente também. Vamos vender. Vamos vender. Chegou a 51%. Vende a cerveja. Esse não. O braço de broca também não. Psicoide, folha de fumo. Eu preciso começar a fazer as drogas, né? Tô demorando pra fazer as drogas. Plaste aço. Urânio. Urânio é meu. Deixa eu comprar todo esse aço. Ainda sobra 824. Que pra mim tá ótimo. Vendeu baseado. Deixa as peles de trumbo pra fazer... Eu não vou vender ela. Porque eu também não tô nessa necessidade toda de dinheiro. Porque eu vendi um trumbo inteiro, né? Ok. Vamos confirmar. Agora eu tenho muito aço. 776. E mais o aço que tá chegando. Acho que o meu problema de aço é eu meio que conseguir resolver dessa forma, né? Fazendo essas trocas. Agora... O que eu preciso? Eu não sei se esse equipamento pode ficar exposto à baliza de comércio orbital. Acho que ele não pode. Mas eu vou construir só pra ver. Não, não é pra reinstalar. É pra fazer uma cópia. Se eu colocar aqui é besteira, né? Vai ser burro, né, Marcelo? Cria um outro lugar aí, mano. Aqui, ó. Nossa, pra que é tão longe do arroz? Tô plantando arroz aqui, mano. Acho que eu consigo pôr aqui. E eu teria que refrigerar, né? O arroz demora pra estragar. Ele não estraga... Mano, é 40 dias, se eu não me engano, pra estragar o arroz. 40 dias dá pra fazer muita coisa com isso. Ó, a caravana chegou. Eu só quero saber se eu posso deixar isso aqui exposto. Ó. Os fios expostos eu sei que não é uma boa ideia, né? O truta tá zoado, ó. O truta precisa voltar aí a... A curtir um... A relaxar. E aí? Troca o carpete da minha área aqui de... Seria bom com o carpete. É tão bom aqui, né? Trocar esse carpete aqui. Voltar a seixão aqui. E tirar esse carpete daqui. Apesar que depois aqui vai ser sala do trono, né? Então, não. Vamos gastar esse pano. Eu tenho muito pano. Fazer uma área decente aqui de... Isso aqui é caravana? Pode excluir. Fazer um piso aqui. Carpetão bom. Branco, índigo, borgonha. Borgonha é o vermelho. Vamos ver se vai dar certo isso aqui. Vai ficar bonito, hein? Bonito vai ficar. Bom, deixa eu dar uma diminuída aqui na velocidade. Que eu preciso ver se faltam coisas aqui pra serem feitas. Vai construir isso aqui. A Jana. E eu preciso testar. Prioriza. 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 E prioriza. Vai, Jana. É caro esses canhão pra deixar eles vacilando. Fogo. Ah, tem que remover a área de casa em volta da parede de pedra. Aqui, ó. Não preciso que eles apaguem o fogo do lado de fora. Aqui. Caramba, aqui ficou tudo como área de casa. Ah, tá. Eu tinha feito uma plantação aqui. Tá certo. Nós vamos vir apagar o fogo do lado de fora do muro. E pra mim não importa. O lado de fora do muro, tanto faz. Porque o muro não pega fogo, né? Olha lá. Não pega fogo no muro. Nem diminui a durabilidade dele. Ok. Construiu. Tá energizado. Vamos criar o estoque aqui. E aqui eu vou armazenar. Proibir tudo. Comida crua. Vegetariano. Arroz. Prioridade crítica aqui, né? Certo. Agora eu tenho onde estocar o arroz. Risco de colapso. É a Jana agora. Tá te incomodando, Jana. Ah, Sético com quarto impressionante. Dormiu no frio. Comeu sem mesa porque quis. Comeu sem mesa porque quis. Não vem com essa historinha, não. Show de bola. Bom, vamos aguardar um pouquinho. Bom, na verdade não tem mais muito o que aguardar, né? Acho que esse episódio aqui já tá de bom tamanho já. É... Eu tenho uma quantidade razoável de aço. Deveria ter, pelo menos. Acho que eu já gastei todo o aço que eu comprei, hein? É, mano. Vai aço, viu? Eita, como vai aço nesse jogo. Eu precisava melhorar a minha kill box aqui com essas armas aqui dentro, né? Acho que eu não deveria ter feito do lado de fora ainda. E não tá chegando energia nesse aqui? Por quê? Aí, agora chegou. Tô ficando maluco? Esse aqui... Falta aço. Esse tem aço, mas não tem plástico e aço. Eu só tenho 20 de plástico e aço, então é por isso. Beleza. Ok, vamos finalizar esse episódio por aqui. No próximo a gente continua. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, dá aquela balançada no sino para ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho